Comprou o A20 Mas é tudo bom, né? É E tem quantos dias que tá assim? Não, o que vai ser o inflamado mesmo foi hoje Hoje tá só vermelho Hoje você sentiu o coração batendo na ponta do dedo Isso, mano A unha ficar assim é ruim Mas o pior ainda É você Não tem como fazer nada, né? Tem não Aí você Eu falo Ah, mas é certo Tanto que eu sofri com minhas unhas Que eu fui lá Primeira vez Eu pagava, era quinhentos Um pedacinho de banho Olha aí Nossa Tá vendo? Enfiado lá pra dentro É E agora eu pus, hein? Olha aí Tá vendo? Tá vendo? Ah, não Esse... As pisturinhas seu e eu E o alívio que dá, né? Faz milagre, tá? E o alívio que dá, né? Pois é Tá doido Imagina, ficar com o dedinho assim Imagina, ficar com o dedinho assim Olha o tanto que tava O tanto que tava moscando Tá doido E aí 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 Agora você vai ficar bom, viu? Não sei se eu ia machucar, não é? Aqui não dá problema, não é? Não sei se eu ia machucar, não sei se eu ia machucar. Não sei se eu ia machucar. Não sei se eu ia machucar, não sei se eu ia machucar. Não sei se eu ia machucar, não sei se eu ia machucar. Não sei se eu ia machucar, não sei se eu ia machucar, não sei se eu ia machucar. Não sei se eu ia machucar, não sei se eu ia machucar. Não sei se eu ia machucar, não sei se eu ia machucar, não sei se eu ia machucar. Não sei se eu ia machucar, não sei se eu ia machucar. É, era uma vez. Vamos lá. Vamos lá. E aí, dá um tchauzinho pro pessoal, faz assim ó, tchau, tchau, com o pé. Tchau, tchau. Aê, passou bem, hein?